Olá pessoal, essa é uma das aulas da Arte Gallery Brasil. Aqui com vocês vários artistas que estão aqui fazendo uma especialização. Aqui está conosco a Dende Maria Toulouski, que se já virou no vídeo anterior. Oi Dende, como vai? Tudo bom? Tudo bom. Você gosta de estar aqui, né? Você esteve ontem, está hoje. Olha o quadro dela, gente. Vindo um pedacinho desse que você vai filmar. É, eu trabalhei. Hoje, como é o dia do professor, a Dende fez uma surpresa. Mostrou-se um presente que eu nem abri ainda. Eu trouxe um bolo muito lindo também. Vou até filmar o bolo para vocês dele. Olha que lindo, gente. Vocês aí que estão vendo aí de fora, tem muito coco nesse bolo. Está muito gostoso. E até a vela aqui que tive que apagar. Vê que delícia, né, gente? Olha que galera ali mesmo. Obrigado, Dende. A gente merece mais. Aqui está pintando a Denise Moreira. A pintora também que está ficando famosa. Ela estava subindo um pouco para a cabeça. Paz, Denise, fala alguma coisa sobre a sua arte. O que você está sentindo aqui pelo quadro? Está muito azul. Está muito azul, azul azul. O que significa azul? Paz, alegria? Paz, né? Paz, alma, espírito. Isso, tudo. Romance. Não, não, né? Sabe? Ai, que rato, gente. Sabe que tu nós da Beste, da Beste, da Páscoa, está sorrindo, está pintando um quadro muito bonito. Beste, e que local que é esse que você está apontando nesse momento? Que cidade que é essa? Eu acho, não sei, mas eu acho que é Portugal. É? Ela disse que é Portugal, gente. Você tem, inclusive, conhecidos lá de Portugal. O que você sente? Como é que é que está esse quadro bonito assim? Ai, maravilhoso. Viaja lá tudo, né? É? Porque entra dentro da tela. Viaja, aluno, Vila Moura, e tudo. E ele está vendo a tela, ele está lá, ó. Aqui o Paulo Prué, é o apetor famoso também. Primeiro eu vou mostrar a tela dele. Olha lá. Olha que foto lindo, gente. Tem um cartel ali. O meu desaparece. E quase tem muito mistério nele, que nós aqui na terra não somos capazes de ver lá, mas... Mas de repente... De repente, eles revelam. Fala bem de boca para eu mostrar para o pessoal ser. Falando é vermelho. Quem sabe é mais duro, mas... Quem sabe é mais duro, mas quase sai. Como vocês viram aquela tela ontem que eu mostrei, o Paulo Prué, tudo bem. A gente está plástico, está filmando nesse vídeo e fala, ó. Até só isso, mais gente, que eu decidi. E aí, Paulo, como é que é que você diz essa obra aí? O que significa? Hum, isso aqui é mongaguá. Mas mongaguá tem cartela também? Não, mas aqui é a parte alta de mongaguá. É a parte alta. É a parte alta. O que é das antas, aqui. Pessoal de mongaguá, fique ligado aí para visitar esse local que é um local novo que ninguém conhece. Em São Paulo, aqui, é a imaginação dele. Agora, eu vou filmar a Marisa pintando um quadro de Paris também. Marisa, você não está pintando um quadro, Marisa? Marisa, eu não estou pintando um quadro, Marisa. Aqui, olha, a Marisa está pintando com pincel, um pouco de espaço, né, Marisa? Que local que tem, Marisa? É Paris? Paris? Paris. Paris? Olá, Marisa, sou o Abril. Chegou o Vitorzinho. Aqui está a Nicole e a Gabriela, a futura herdeira do trono. Que bonito, que bonito. O presente divino está aqui. Lá no fundo a senhora não vai ficar disfarçando para comer o bolo. Oi? Vai sim. Vai disfarçando para ninguém ver o pedaço de bolo que ela pegou, lá. Ela está disfarçando, gente, mal tomando o bolo dela. Ah, já vai, Paulo. Olha o bolo. Pode comer, mas não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai comer, não vai comer. Não vai comer, não vai comer. Não, você tem que ter a crise um dia. Não, não pode comer, não. Ela falou que você é de mano. Olha que coisa. Eu não vou comer um pedaço e comer dois. Olha, gente, aqui é assim, olha. Com dois meses e meio eu já vim aqui aprender pintura já. Aqui é assim que funciona. Dois meses e meio, olha lá. Ela sorriu para a cama. Ela gosta de cama. Onde eu vou, ela vai, olha lá para você ver. Ela acompanha, olha lá. Vai ser atriz de cerveja, já acostumada com a câmera já. Essa é nossa riqueza. Essa é a princesa. Essa é a maior riqueza que Deus tem. Essa é da Azul, por favor. Essa é a cultura da Azul. Da Azul. Da Azul. Da Azul. Da Azul. Da Azul. Da Azul não, só os anjos. Da Azul. Aqui algumas obras e os quadros aqui que o pessoal está cantando. Marisa, filma eu aqui para finalizar aqui, por favor. Segura a câmera aqui e conta para mim. Está gravando? Está, isso. Gente, eu sou o João Rochão, que é na aula de língua. O único que estão aqui mesmo é os alunos. Porque o pessoal é mais doido, viu? Um abraço a todos. Espero que vocês venham a aprender aqui também. Se tiver vaga para você que está me olhando aí, viu? Se você não tiver pintado, não pega não, viu? Tem isso até as manhã já. Pessoa que se vi triste aqui, olha, não tem vaga. Tchau, tchau.